Hello, hello Brasil! Sejam bem-vindos ao canal do menor casal do mundo, eu sou a Catiúcia Ruchino e está começando mais um vídeo de comprinhas por aqui, e hoje não temos vinheta. Bom, algum tempo atrás, algumas semanas na verdade atrás, a gente fez uma live aqui no YouTube e eu acabei contando pra vocês porque um dos motivos pelo qual a gente sumiu, os nossos planos que estavam em andamento, mas que não deu certo, enfim. E um desses planos era eu voltar pra estética, eu voltar, né, atuar na estética. E eu tava abrindo uma clínica e tal, contei pra vocês o porquê que não deu certo, enfim. Tá tudo nessa live, e essa live, pra quem não assistiu ainda, essa live chama Nem Tudo é Quando e Como a gente Quer, que realmente foi isso que é um dos motivos pelo qual, enfim, tudo aconteceu. É, então se você ainda não assistiu, assista. E aí lá, eu disse pra vocês que eu comprei, já tava com tudo comprado, enfim, e que algumas coisas eu tinha devolvido e algumas coisas não. E hoje vai ser um vídeo de comprinhas, como eu prometi pra vocês, é, com uma das, algumas coisas que eu acabei ficando da estética. Olha, uma das coisas que, ui, uma das coisas que eu resolvi ficar foi com pincel. Pincel, esses pincéis aqui, ele é próprio pra estética, é próprio pra, próprio para aplicação de máscaras e cosméticos, tá? Todas as coisas, gente, eu comprei na Valery. É uma empresa, é um site, e todas as coisas que eu sempre precisei, procurei, até mesmo quando eu fui, quando eu montei o meu salão, há 4, 5 anos atrás, todas, a maioria das coisas, produtos, enfim, foi desse site. Então, eu comprei pincéis, na verdade foram muitos pincéis, acho que foram 5 pincéis, 2, 3, 4, Ai, meu Deus, uff, peraí, acho que foram 5 pincéis, ou não, acho que foram 4 pincéis. 4 pincéis, eu comprei 4 pincéis pra aplicação de máscaras e cosméticos, tá? Máscara mesmo, argila, enfim, essas coisas pra aplicação. Comprei mais 3, gente, eu não vou falar pra vocês o valor, porque eu não lembro, mas era um valor bem acessível, tipo 2, 3 reais. Pincéis, é, pincel pra ácido, comprei vários pincéis pra ácido, isso aqui são pincéis próprios pra ácidos, tá? Pra pilhas, ácidos, enfim, comprei 3 pincéis. Ah, eu comprei uma touca, essa touca aqui eu super vou usar, isso aqui é uma touca pra, touca toalhada com velcro, sabe? Pra prender o cabelo, pra aplicar as coisas, ó, aqui, ó. Ah, eu comprei bebê, ah, eu falei pra vocês que eram 5, 5 pincéis, ó, pincel. Ó, a diferença é que um pincel, ele é mais grossinho, ele tem mais cerdas e o outro é mais fininho, ó, vocês tão vendo? Essa é a diferença, isso aqui você aplica argila, cosméticos, o que você quiser, creme, enfim, esse aqui é mais pra ácido, tá? Porque o ácido geralmente ele é mais, é, mais líquido, né? Ele é mais solúvel, tá? Aí eu comprei dedeiras. Dedeiras eu sempre usei na estética pra limpeza de pele. Apesar de que essa dedeira, o Paulinho falou, que nós vamos usar bastante, porque quando a gente sair de casa, a gente pode colocar essas dedeiras pra digitar, quando precisar digitar, sabe, a senha do cartão, na maquininha de cartão, a gente pode usar isso aqui e depois tira e joga fora. Esperto, meu marido, né? Ah, daí eu comprei também um extrator de cravos, aí eu amava, eu já tenho um, mas eu queria um novo, então aí eu ia ficar com dois extratores. Ah, esse cabelo aqui tá me irritando, põe pra cá. E aí eu queria, eu já tinha um e eu queria mais um, então eu ia ficar com dois. Então esse aqui é um extrator de cravos, ó. Quando eu abrir eu mostro certinho pra vocês, mas a ponteirinha dele, ele é diferente, ó, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó, tá vendo? É bem mais prático e mais fácil de distrair os cravinhos, apesar de que o que eu tenho é diferente. Mas enfim, comprei também, gente, o que eu ia fazer com isso aqui eu não sei, sério. Portas, mini portas objetos. O que eu ia fazer com isso aqui, real? Não sei, mas agora eu tenho uns comprimidos muito loucos aí, de Dorflex, enfim, que eu sempre preciso. Dorflex, lisador, Tandrilax, enfim, essas coisas. E aí eu sempre preciso cortar eles ao meio, sabe? E aí eu acho que eu vou pôr eles aqui. Boa! Comprei também, gente, olha que belezinha. Comprei várias cubetinhas, ó. Isso aqui chama-se cubetas, tá vendo? Na estética a gente chama isso aqui de cubetas. Pra outras pessoas, por que que eu tô mostrando pra cá, né? Isso aqui chama-se cubetas, ó. Na verdade são potinhos, potinhos que você pode pôr argila e misturar, fazer uma soluçãozinha com água, dissolver a argila aqui, enfim. Aí você dissolve aqui, pega o pincel, pega esse pincel e passa no rosto. Comprei várias cubetinhas dessas, comprei três, ó. Ai, não cabe na minha mão. Ó, eu comprei três cubetinhas. Sério, eu acho que eu paguei, tipo, 80 centavos em cada cubeta. Muito barato. Acho que é por isso que eu comprei três. Comprei também uma pipeta dosadora. Tudo bem que, tipo assim, gente, isso aqui ela não é aconselhável a gente usar, assim, tipo, sabe? Mas por quê? Porque ela pode, ela tem um alto índice de contaminação. De contaminação cruzada. A gente usar em casa pra dosar, pra medir, enfim, não tem problema. Mas a nível profissional, na estética, não é aconselhado. Mas por que que eu comprei? Na verdade, não foi nem pra estética que eu comprei. Na verdade, foi pra casa mesmo. Mas como já tava lá no site, vou aproveitar, né, gente? Porque às vezes, às vezes não. Quando a gente vai higienizar, né, desinfetar, enfim, desinfetar não, mas higienizar mesmo folhas, tipo alface, rúcula, enfim, higienizar alimentos, a gente, sempre é bom pegar um pouquinho de água sanitária, sabe? Tipo, algumas gotinhas de água sanitária e pingar, dissolver, dissol... dissoluir, não. Enfim, dissolver na água. Então, eu comprei essa pipeta mais pra isso. Pra eu pegar água sanitária lá do negocinho e pingar na água pra matar as bactérias, vírus, enfim, do... Do alface, enfim, dos legumes que precisa ser higienizado. Cara, eu comprei também várias espátulas. Ah, espátulas de plástico descartável. Quero dizer que espátula pra profissional também, elas devem ser descartáveis se o profissional for usar, porque se a gente for reutilizar as espátulas em cosméticos, os cremes, enfim, eles têm grande chance de contaminar. Mas, como eu achei barato essas espátulas, eu comprei pra usar em casa mesmo. Na verdade, gente, eu acho que o meu subconsciente já tava prevendo que eu ia usar tudo em casa, né? Essa aqui é um pacote que vem com 50 espátulas. Eu vou usar muito agora aqui em casa, muito aqui em casa. Tudo eu vou usar espátula. Essas espátulas, sinceramente, são multiuso. você pode usar tudo na cozinha quanto pra cosmético aqui em casa mesmo. Vai ser super útil. Ah, tá. Comprei também. Talvez isso aqui não me seja muito útil nos próximos dias. Aqui são máscaras desirratadas. Não sei se vocês já viram. Será que tem valor? Não tem. Aqui são máscaras desirratadas para fins estéticos. Qualquer dia eu tenho uma máscara dessa já aberta que não sei por que que eu comprei essa. Não, mentira. Eu comprei porque a outra eu tenho bem pouca e seria insuficiente pra eu começar a atender. Mas, enfim, eu comprei essa aqui. Mas eu já tenho uma aberta e vou abrir pra vocês qualquer dia pra mostrar como que ela funciona. Mas são máscaras desirratadas. Ela vira máscara, sabe? Não sei se vocês vão ver. Consegui ver, ó. Ela vem em tipo uma cápsula. Aí você molha, ela hidrata e ela vira essa máscara aqui, ó. Bem legal, bem interessante. E por último, mas não menos importante, comprei um potinho para algodão e água. Cate, mas isso aqui é manicure que usa. Eu sei, gente. Eu sei que é pra manicure. Na verdade, eu sei que isso aqui é pra acetone e esse aqui é pra algodão mesmo. Mas, nos meus atendimentos, eu sempre precisava eu sempre precisava umedecer os algodão, né? Então, aqui, pra mim, seria bem mais fácil eu colocar água e só apertar pra umedecer o... pra umedecer o algodão. Vou continuar usando assim em casa porque eu vou continuar cuidando do meu rosto. Tô devendo um vídeo pra vocês de cuidados com a pele. Vou gravar. Mas eu queria gravar primeiro essas comprinhas aqui justamente porque eu vou usar muita coisa daqui. E aí, eu queria mostrar pra vocês fechado ainda, entendeu? Enfim, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Aqui, ó. Ai, 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 ai. E o site que eu... O site que eu comprei foi esse aqui, ó. Não sei se vai focar. Tá vendo? Foi esse site aqui da Valerie. Super bom, super confiável. Sempre que eu precisei comprar as coisas foi pelo site. Então, essas foram as minhas comprinhas da estética. Algumas, né? Tipo, as comprinhas de tipo descartáveis e coisas pequenininhas assim que eu vou acabar ficando porque eu vou utilizar muito no meu dia a dia a partir de agora aqui em casa. Mesmo não atendendo. Qualquer dúvida deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram arroba o menor casal no mundo. Tem o Instagram do Paulinho também. Não deixem ele de fora, gente. Sigam ele arroba Paulinho Gigante porque ele fica muito triste quando as pessoas começam a seguir o menor casal e esquece dele. Tadinho. Então, vamos ajudar ele também. Dá um joinha pra mim aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você não é inscrito também, seja muito bem-vindo e fique com a gente que eu prometo muitas coisas legais. super beijo fiquem com Deus recebam meu carinho minha gratidão pelo seu tempo aqui um beijo no coração e até a próxima. Tchau!